Aleluia, 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 aleluia O reino do céu está aberto Converte-nos, irmão, é preciso Credes todos no Evangelho Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Rebeça o reino de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não têm pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande Mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe Que envie trabalhadores para a sua colheita Jesus chamou os doze discípulos Deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus E para curar todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro, Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o Zelota E Judas Iscariotes Que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze Com as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos Nem entrar nas cidades dos samaritanos Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos E expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus chamou os doze discípulos E deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus E para curar todo tipo de doença e enfermidade Hoje, para as crianças da catequese Nós ouvimos várias leituras que falam de um chamado de Deus Primeiro Deus chama o seu povo lá no deserto O povo de Israel E agora Jesus chama os seus amigos mais próximos Os doze apóstolos Aqueles que eram mais perto de Jesus Ele chama e dá poder para eles Vocês sabiam que Deus chama a todos nós E a cada um de vocês? Jesus chama vocês de verdade E vocês tem que descobrir O que será que Jesus chama cada um de vocês? Ele chama, isso é verdade É certeza absoluta E talvez ele vai chamar para várias coisas diferentes E quem sabe algum de vocês Talvez algum dos meninos Ele até chama para ser padre Um dia, vamos ver Para estar próximo de Jesus Como um desses doze apóstolos Quem sabe? Perguntar para Jesus Mas Jesus, o que o Senhor está me chamando? E ele vai falar para vocês O que ele chama e ele vai dar o poder Um poder grande Igual a gente viu aqui no evangelho De curar os doentes E de expulsar o mal Para o povo de Deus A gente vê que nas leituras de hoje Todas as leituras fazem referência A vocação A vocação não só individual Mas também de um povo De Israel O povo de Israel no deserto Mas também do novo Israel Que são os doze apóstolos É por isso que Jesus diz Que eles devem ir para as ovelhas perdidas Da casa de Israel Que ele quer falar o seguinte Eu não me esqueci de vocês Eu chamei uma vez vocês no deserto E agora vocês são os primeiros que eu chamo Porque diz São Paulo O chamado e os dons de Deus São irrefogáveis Deus não se esquece daqueles que ele chama E é por isso que ele vai sempre primeiro Naqueles que ele já chamou uma vez E talvez seja cada um de nós Que ele chame de volta para a sua igreja Para perto dele Nós que já tivemos uma experiência primeiro com ele E pode ser que nos afastamos De repente pode ser que agora Ele esteja nos chamando Com mais poder E com mais misericórdia Como ele mandou os apóstolos Curando os doentes Expulsando os demônios E ressuscitando os mortos Em primeiro lugar Deus chama Jesus Cristo chama Isso é um fato certo E ele chama a cada um de nós Ele chama de verdade E mais ainda Ele chama pelo nome Ele chama cada um dos doze discípulos E para alguns ele dá até um apelido Vocês veem que Simão Ele dá o apelido de Pedro Porque ele vai ser a pedra Sobre a qual se fundamentará a igreja Tiago e João não aparecem aqui Mas ele deu o apelido de Boanerges Ou Filhos do Trovão A gente pode imaginar Como é que era mais ou menos O temperamento deles E outros Tomé, por exemplo Ele tinha o apelido de Dídimo Ou Gêmeo Então Jesus ele chama Ele chama pessoalmente E ele chama com intimidade E ele chama a cada um de nós Isso é certo E a gente tem que distinguir Esse chamado dele Disso depende a nossa felicidade Aqui na terra A felicidade das pessoas Que estão em volta de nós E também a nossa vida eterna Essa correspondência Ao chamado de Deus Aquilo que ele nos pede Então pedi a ele Nesta missa Que a gente possa distinguir Esse chamado pessoal De cada um dele Primeiro Deus chama E isso é certo E eu quero ouvir E eu quero corresponder Segundo lugar Além de ele chamar A gente vê onde ele chama Ele chama Muitas vezes No deserto Na carência E na necessidade O povo de Israel Deus o chamou Como o povo Foi no meio Do deserto Não foi lá na fartura E na prosperidade Foi lá na aprovação Quando eles tinham que confiar nele Quando eles tinham que seguir Se alimentados por ele Pela sua palavra Deus chama Na carência E no deserto E assim Muitas vezes A cada um de nós Quando a gente se depara Com uma carência Ou nossa Ou de uma pessoa Próxima de nós Distinga aí Pode estar aí Um chamado de Deus Um chamado A algo Quer dizer Algo Uma pobreza Que a gente note Em nós Ou nos outros Repare bem nisso Pode ser ali Justamente o lugar Onde Deus nos chama Porque foi assim Que ele chamou O povo de Israel Foi assim Que ele chamou Os seus apóstolos Quando ele notou A messa é grande Mas são poucos Os operários E aí ele chamou Deus chama Na carência E ele é capaz De utilizar Instrumentos débeis Ontem A gente comemorou A memória Do Imaculado Coração De Maria O que é Este Imaculado Coração Que a gente fala Que deve ser O nosso refúgio O que significa O Imaculado Coração Sim Porque ela não tinha Nenhum pecado Ela aderiu Totalmente E livremente A vontade de Deus Sem nenhum apego Ao pecado Sem nenhuma Coação Nada que a obrigava Ela fez De total liberdade Porque o pecado É sempre uma marra Uma escravidão Então ela tem Um coração Totalmente livre Para aderir a Deus Mas além disso O coração Imaculado de Maria É assim Porque nela Se formou O sagrado Coração de Jesus Que nós comemoramos Na sexta-feira E o que é O sagrado Coração de Jesus É o coração Do Deus Que nos ama A ponto De morrer por nós Nos nossos pecados Como nós ouvimos Na segunda leitura Mas além disso É o coração De Deus Que assume Um coração De carne E frágil Foi no coração Da Virgem Maria Que se formou O coração Humilde De Jesus Cristo Que assume A nossa fragilidade E a nossa humanidade E nós Que sabemos Que somos frágeis Podemos também Nos colocar Nesta fornalha Neste forno Para que sim Dentro dela Os corações humildes São acolhidos Mas além disso Eles são inflamados Com o fogo Do Espírito Santo Segue um fogo Como o coração De Jesus Este fogo Do Espírito Santo Porque nela São acolhidos Os corações humildes A Virgem Maria Gera Os corações pobres Aqueles que reconhecem A pobreza Dos outros E a nossa E se refugiam nela Deus chama Na pobreza Em terceiro lugar Deus chama Não só Individualmente E pessoalmente Mas ele chama Como parte De um povo Parte de algo maior Ele chamou Moisés Individualmente Mas ele chamou Moisés Para conduzir O seu povo E ele Mais ainda Ele chamou Moisés Quando Moisés Se sentiu Pertencente Aquele povo De Israel Foi assim Moisés Foi criado No Egito Como filho Do faraó Mas Deus Vai chamar ele Quando ele Vê o sofrimento Do seu irmão Ele se sente Mas este é meu irmão Que está sofrendo Ali Naquele povo Vê lá Um israelita Apanhando De um capataz E ele vai lá Liberta o israelita E mata até Aquele capataz Depois ele tem que fugir Para o deserto Mas foi aí Foi quando Moisés Se sentiu Pertencente Aquele povo Que Deus O chamou E assim também Os apóstolos Hoje Eles são Pertencentes Ao novo Israel E cada um De nós Nós distinguimos O chamado De Deus Quando a gente Se sente Pertencente Ao seu povo A sua família A algo maior Do que nós Mesmos A um compromisso Maior Eu sou Pertencente A este grupo Então Deus Me chama Porque Deus Não chama individualmente Ele chama Como povo E mais ainda Ele não envia Individualmente Ele envia Pelo menos Dois a dois Aqui no evangelho A gente viu Pedro e seu irmão André Tiago e seu irmão João Mateus O cobrador de impostos E também Simão A gente vê Também Felipe E Bartolomeu Os dois amigos Um que convidou o outro A gente vê também Tiago Filho de Alfinho E vê Judas Escariotes Deus nunca nos envia Sozinhos Ele nos envia Sempre com outras Pessoas E mais ainda Às vezes Pessoas até Bem diferentes De nós Neste grupo Aqui a gente vê Eles eram Pessoas muito diferentes Pescadores Cobradores De impostos E talvez até Divisões Bem diferentes Mateus Era um colaborador Dos romanos Ele cobrava impostos Em nome dos romanos Um visto como Traidor da pátria E por outro lado Simão Era zelota Que era do partido Radical Dos super nacionalistas Que queriam a expulsão De todos os romanos Lá da terra santa E ele coloca Os dois ali No mesmo grupo Os dois Foram chamados Por Cristo E os dois Foram fiéis Ao seu chamado Por Cristo Então a diferença Que existia Entre eles Não atrapalhou Pelo contrário Até enriqueceu Aquele grupo E assim também Se a gente é fiel Ao Senhor Que nos chama As diferenças Que existem Entre nós Não são diferenças Para a morte Mas são diferenças Que enriquecem E que nos purificam Deus não chama Pessoas todas iguais Ele chama Pessoas diferentes E por fim A gente vê Que Deus Capacita Os chamados Ele dá poder Verdadeiro A aqueles Que Ele chama Ele dá poder Ele dá poder De expulsar o demônio Dá poder De curar os doentes Ressuscitar os mortos E de proclamar A boa notícia Do evangelho E isso Ele dá A todos nós E é certeza Absoluta Que se nós Correspondemos Ao Seu chamado Aquilo que Ele nos chama Estas coisas Vão acontecer Na nossa vida E na vida dos outros A gente vê Que Deus chama A todos Mas Ele chama Por meio de pessoas Chamadas Ele chamou Israel Mas antes Ele chamou Moisés E Moisés Sendo fiel Ao Seu chamado Israel também Pôde corresponder Ao Seu chamado Ele chama Todas as pessoas Mas antes Ele chamou os doze E os doze Sendo fiéis Ao chamado deles Eles também Fizeram com que As outras pessoas Percebessem O Seu chamado E assim também Nós Cada um de nós Se a gente é fiel Aquilo que Deus Nos chama Se a gente escuta Sua voz Não é nenhuma surpresa As pessoas em volta De nós Começam a perceber Também Que elas também São chamadas É assim Deus chama Os outros Através de pessoas Que escutam O Seu chamado São dóceis E querem O seguir É assim que Ele chama E assim que Ele vai chamar as pessoas Em volta de cada um de nós Se nós Antes Nos sentimos Chamados E correspondemos E lá Se nós correspondemos Ele vai curar doentes Isso é certeza absoluta Ele cura Ele cura Não só com o cuidado Não só com o cuidado Que a gente pode prestar Mas Ele cura Os corações doentes E Ele cura também Inclusive através Da nossa oração Quem sabe Aqui Tenha pessoas Que tenham o carisma De rezar Pelas pessoas doentes E implorar E implorar para elas A gente expulsa A gente expulsa A gente manda Ele para fora E assim também Deus nos envia Para expulsar O mal deste mundo Ele nos envia E Ele nos dá Este poder Se a gente Corresponde A vocação Dele Mesmo que a gente Cumpra uma função Humilde Mesmo que a gente Cumpra uma função Que aparentemente Não tem nada De um exorcista Ou de alguém Que faz uma oração Por curas É certeza Que a cura Vai acontecer ali Por exemplo Eu tenho certeza Que se um músico Corresponder a sua vocação Como chamado por Deus É certeza absoluta Que a sua música Vai tocar o coração Das pessoas E as pessoas Vão se sentir chamadas A fazer algo maior Do que elas É certeza Que se um policial Se um médico Se um professor Cumprir bem a sua vocação É certeza Que as pessoas Ali em volta dele Também vão se sentir Sacudidas E chamadas E que corações Vão ser curados E que pessoas Vão ser cuidadas E que o mal Vai ser afastado E o demônio Vai ser derrotado É assim que ele faz Deus cura este mundo Através de pessoas Que correspondem Ao seu chamado E que usam Os dons Sobrenaturais Que ele deu Ele dá este dom A todos nós E nós devemos E nós devemos